Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Nesse domingo, o estádio Capitão Matos, casa do Grêmio Esportivo Juvenil, recebe as finais da Liga Centro-Sul 2016. Os portões abrem às nove da manhã e a primeira partida é da categoria Sub-11, entre o Esporte Clube Pelotas e a Juventus, às nove e meia da manhã. Às onze horas, o Pelotas enfrenta o Bom Sucesso pela categoria Sub-13. Já às duas da tarde, o Pelotas enfrenta o Guaíba Futebol Clube pela categoria Sub-17. Já o último jogo é entre a equipe da casa, Grêmio Esportivo Juvenil, e o Bom Sucesso às quatro da tarde, disputando o título da categoria Sub-15. A entrada no estádio é gratuita.